Olá, eu sou a Erika, especialista Adobe Nobra Software, e este é o vídeo 3 da série Pílulas Adobe Bra Software sobre o Adobe Stock. Esse vídeo é exclusivo para falar sobre as vantagens de se utilizar o Adobe Stock. É delicado eu falar nesse vídeo quantos ativos o Adobe Stock possui, porque esse número muda rapidamente todos os dias. Em fevereiro de 2023, enquanto estou gravando esse vídeo, são mais de 330 milhões de itens, e mais de 1 milhão de itens são adicionados semanalmente. Diversidade, porque possui mais de 100 mil colaboradores ativos representando a maioria dos países ao redor do mundo. E falando em diversidade, a Adobe possui uma campanha muito forte de recrutar novos colaboradores ao redor do mundo todo, justamente para ter o grande diferencial de ser um banco com diversidade étnica, sexual, cultural e social. E aqui no Brasil não é diferente. Integração com a Creative Cloud. Os criativos já utilizam os principais softwares da Adobe, por que não buscar pelas fotografias ou vetores sem sair do Photoshop, por exemplo? Essa integração nativa traz muita agilidade no momento da criação. Integração com o Microsoft PowerPoint. Para quem faz apresentações, como eu, esse recurso é fantástico. Com o plugin do Adobe Stock dentro do PowerPoint, o usuário pode buscar testar pelas imagens que deseja, testá-las no slide e, se gostar do resultado, basta licenciá-la, sem nem sair do aplicativo. E falando sobre testar antes de comprar, não é apenas via PowerPoint que isso é possível. Os usuários podem também realizar esse mesmo processo direto dos aplicativos, como Photoshop, Illustrator ou InDesign. Ou diretamente pelo site. Também é possível fazer o download de uma versão em baixa resolução com marca d'água. E todas essas vantagens juntas foi o que levou a Pifer Consulting a realizar um estudo que teve como principal objetivo documentar os ganhos de produtividade e eficiência ligados ao uso do Adobe Stock integrado aos aplicativos da Creative Cloud em relação aos bancos concorrentes. Foram analisadas três situações. Substituição simples de uma imagem licenciada, que é quando eu usei essa versão em baixa com marca d'água dentro do meu projeto de Photoshop, por exemplo, e essa imagem foi aprovada. Substituição de imagem licenciada, incluindo ajuste de cor. Imagens do estoque como objetos inteligentes dentro do Photoshop. Com esses resultados, vemos que os criativos podem ser até dez vezes mais rápidos com o Adobe Stock ao executar esses processos. Um recurso importantíssimo e grande diferencial do Adobe Stock é o Adobe Sensei. O que é o Adobe Sensei? O Adobe Sensei é uma tecnologia avançada que, através de inteligência artificial e de aprendizado de máquinas, busca agilizar e otimizar processos. Ela está presente em praticamente todas as soluções Adobe, como no Photoshop ao colorizar uma foto antiga em preto e branco, ou no After Effects ao remover um item desejado num vídeo em movimento. Enfim, os exemplos são muitos. A gente pode até fazer um vídeo só sobre o Adobe Sensei. No Adobe Stock, essa tecnologia está presente nos filtros de buscas, direcionando totalmente a relevância dos resultados, permitindo que o usuário encontre exatamente o que precisa, mais rápido do que nunca. O que possibilita uma experiência única, quando você precisa encontrar o seu ativo ideal. Um exemplo prático do Adobe Sensei, e também outra grande vantagem, é a busca por referências, onde, a partir de uma foto em baixa resolução, feita com o celular, por exemplo, é possível buscar por imagens similares, como nesse exemplo da foto da vaquinha, onde ele analisa o conteúdo, cor e composição para trazer resultados similares àquela imagem. Este foi o terceiro vídeo da série Pílulas Adobe Bra Software, focado em Adobe Stock. Assista agora ao quarto vídeo, onde você vai aprender sobre quais são os tipos de licenças disponíveis no Adobe Stock. Para mais! Para mais! Para mais! Para mais!